Fala turma, tudo bem? Bom, na porta aqui do Fitness Brasil, Irsa Brasil, São Paulo 2022, depois da nossa jornada internacional nos Estados Unidos, que foi bem legal, agora vamos fazer São Paulo também, para que vocês conheçam as melhores novidades, lançamentos, tecnologias, inovações e realmente muito mais pessoas conhecidas no Brasil, logicamente. Então, bora lá, vamos começar nossa nova jornada, vai ser legal. Já entrei lá, já dei uma espiada, tá cheio, tem muita coisa, o ar-condicionado tá funcionando, padrão americano, tão gelado quanto lá fora. Então turma, dentro da feira, estamos visitando os melhores estandes, e aqui na porta do estande da Wellness, um dos nossos parceiros, o estande tá bem bonito. Opa pessoal, tô com o Nélio aqui, o Fit Puli, cara, é um equipamento que eu já tinha visto em outros eventos, não tinha dado tanta atenção. Ele falou que é bom demais isso aqui, o que usa no estúdio dele, já vendeu horrores, faz quanto tempo que existe já? Já fazem nove anos que Fit Puli existe. Agora faz alguns pequenos saltos, só pra você ver que a barra não sai das suas costas, ela não sobe, ela não tem inércia. Sim. Ela não sobe das suas costas, então ela nunca vai te dar empate. Aqui ela diminui um pouco da carga, mas resistência. Pessoal, como vocês podem ver na feira aqui, tá bem quente, tá bem interessante, muita coisa acontecendo. No meu lado esquerdo aqui, ó, as plenárias, palestras acontecendo simultaneamente, o que ficou bem legal, a gente gostou bastante aí da decoração. Aqui ao lado, muitos estandes, a gente que já veio recentemente numa feira dos Estados Unidos, né, não dá pra gente não fazer algumas comparações, mas a feira do Brasil tá bem legal, ela é uma feira mais quente, posso assim dizer. Então, o pessoal da organização, que é em parceria da Fitness Brasil com a Irsa, pô, fizeram uma feira bem iluminada, realmente bastante estandes. Eu acho que de porte, vou te falar que tá o mesmo tamanho da feira dos Estados Unidos, com relação à quantidade de pessoas, tem muito mais gente aqui. Então, é um dinamismo, a organização, realmente nesse sentido, acho que um pouco mais elaborado do que a gente viu lá fora. Passamos já por alguns dos principais estandes, não todos, ainda temos mais dois dias, mas já vimos algumas, conversamos com algumas pessoas, já conhecemos alguns equipamentos mais novos que a gente não conhecia ainda. Essas novidades do mundo fitness e tecnologia, principalmente algo que a gente tá mais interessado, os softwares, então tem mais coisas sobre monitoramento cardíaco que eu via nos últimos anos, então acho que isso é uma tendência, cada vez mais os treinos monitorados fazem mais sentido, uma tecnologia que tem ficado um pouco mais acessível, quando a gente fala financeiramente, e as pessoas realmente estão aderindo a isso. E eu realmente recomendo, porque faz uma grande diferença na sua eficiência. Amanhã eu acho que vai estar ainda mais cheio, e lá o fundo tem também uma ativação realmente um pouco mais quente, alguns estandes da frente aqui também estão lá no fundo, som mais alto, zumba. Eu não quero mais gravar. Estou ficando bom. Faz uns três anos de feira. Não, mas é legal, né? Energia da turma bacana. É animado. Não é muito a minha praia ainda de dança, mas quem sabe. A Movement tá lá com uma outra ativação também com aplicativos, o pessoal da Rai, que sempre é bastante quente nas suas ações de eventos, sempre com muitos professores, aulas acontecendo. Quarenta segundos! Muito obrigada! Obrigada pela presença! É isso, turma! Vocês viram aí basicamente um resumo desse nosso primeiro dia aqui. Foi bem agitado, bem legal, som muito alto, ar-condicionado, muito frio, muito bom então. Mas viemos muita coisa. Agora nessa parte de saída aqui, estamos na Arena Multiuso, onde tem Zumba, tem Beach Tênis, Foot Mesa, muitas coisas do esporte, não somente do fitness. Então pode dizer que tá uma feira bem dinâmica, não só de fitness, mas eu acho bastante interessante. Até esportes outdoor. Então é o que faz sentido pra mim. Afinal, você não tem só treinar em casa e só fitness. Tem que ter outras atividades também. Mas foi muito legal. Fizemos as duas lives hoje. Agradecimentos ao pessoal da Casa do Fit e da Wellness, que foram essas duas lives de hoje. Amanhã faremos mais. Por volta das 11, no momento que abrir, a gente já tá preparando, querendo fazer uma live com um tour aqui dentro, pra que vocês entendam um pouco os corredores, outros estandes, outros players aqui, pra que a gente realmente entregue aí uma experiência de feira dentro do seu celular, dentro do seu celular, dentro do seu computador, muito próxima dessa realidade aqui que nós estamos vivenciando. Espero que tenham gostado desse primeiro dia. Acompanhe a gente aqui, estaremos juntos. Bora lá? Temos fome!